mas que tenha esse vínculo aqui. O que o nosso amigo, usando Lagrange, nosso amigo Lagrange ensinou para a gente que se você desenhar uma nova função que é R1 transposto vezes a matriz de covaliância, essa é a função, mais, era uma somatória com quase todas as restrições, no nosso caso só tem uma. Então, deixa eu só voltar na formulinha genérica lá, para a gente ver como é que é, né? Formulinha genérica, tá, somatória de todas as condições, né? O que tem desse lado menos a função, tá, a gente só tem um só, então ficou fácil. Mais, 1 menos, ah não, faltou o lambda, que é o mais importante, o multiplicador de Lagrange, lambda, 1 menos a funçãozinha de restrição, que é isso aqui, transposta para fazer sentido, senão não faz sentido. Beleza, então essa aqui é a minha função. E diz a lenda que se eu achar o máximo dessa função, eu vou estar resolvendo esse problema, certo? Então vamos lá, para achar o máximo, eu vou usar o bom e velho gradiente, igualar tudo isso aqui a zero. Esse é um problema que eu sei resolver, certo? Os antigos já nos ensinaram como fazer isso. Vocês estão entendendo a beleza do negócio? Você tinha um problema difícil de otimização, que é o que você tem que fazer para achar a sua direção de rotação, que você não sabe resolver, mas que diz a lenda, pode ser reescrito de outra forma, que você sabe resolver. Isso é simplesmente o máximo. Se você tiver vários desses na sua vida, a sua vida está ganha. Você está reescrevendo um problema de uma outra forma diferente, porque te provaram, os caras da matemática, os caras que entendem, falaram, ó, se você resolver esse aqui, eu te garanto que a solução serve para esse também. E que Deus fala. É isso aqui, ó. É a função original, mais uma somatória sobre todas as restrições, que no meu exemplo só tem um, só tem uma restrição. Tudo bem? Eu estou aplicando esse que já me contaram, que está no meu cinto de utilidades aqui. Muito bem. Se eu resolver esse problema, eu vou conseguir achar qual é o R maligno, que resolve, que acha a minha rotação correta. Muito bem. Sabemos fazer isso aqui? É, sabemos, né? A gente não vai derivar tudo de novo igual a gente fez no Fischer. Pelo amor de Deus, que nós ficamos uma aula inteirinha só para isso. Essa é a hora de, depois que você fez uma vez, você nunca mais faz. Essa é a hora de usar o quê? O seu livro de receitas de matrizes. Vocês lembram da aula do Mínimos Quadrados, que a gente usou um livro de receitas, o Cookbook das Matrizes? Ande sempre com o seu Cookbook. A gente fez uma vez. O de Fischer. Demorou, encheu o saco, foi braçal. Mas a gente vai até o fim, se quiser. Uma vez feito, pelo amor de Deus, não precisa fazer nunca mais. Use o seu livro de receitas. Nem todo mundo, eu acho que viu o livro de receitas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse livro de receitas é o máximo. Ixi, mas aí vai ficar gravado que eu tenho livros PDF, hein? Não, esse receita é disponível. É, esse aqui está... Mas e os outros? Esse aqui está disponível na rede. Olha só que beleza.